Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Essa minha planta aqui, essa ranaicada, ela tá pescoçuda, não é típico dela ficar tão enxolada assim, né? Então ela não tá me agradando, eu já tô sentindo assim que não tá bem. Essa aqui é uma que tava lá fora e eu trouxe, tava dentro de um lustre e eu trouxe ela pra dentro e ela tava desidratada. Um dia de água que eu reguei, olha como ela tá bonita, é o cédum dasifilo menor. Essa aqui é uma calanque, né? Que eu amo, que é aquela peludinha, essa não tá dando problema. Essa é o Humberto Vila, também não tá dando problema. Essa aqui, ó, ela tá com essas folhas assim, quer ver? Só uma, sabe? Que eu acho que desidratou, não sei o que aconteceu. Essa aqui é uma que é velha pampa, com filhinho. Essa minha uérnia, essa minha debe. Aqui tem várias. Agora aqui, ó, eu tava pesquisando na internet, essa planta aqui é típico de ficar desse tamanho. Agora, essa aqui, ó, ela tá enxolada. Então assim, o enxolamento é uma coisa que não volta pra trás, né? Ele não vai voltar pra trás. Mas aquela ali já tá enxolada também. Aquela tá enxolada. Essas não, essas são típicas dela ficar assim mesmo. E aqui tem duas mesinhas, né? E é o lugar que dá mais sol. A maior incidência de sol nesse lado esquerdo da minha casa é aqui. Aqui, ó, eu tenho as minhas meninas, a minha equiveria caliagente, a maior, a gila. A minha... A noicada. Ai, tem um tanto aqui. Tem a minha melaco, essa melaco aqui, ó. Minha equiveria melaco. A minha ionanenses. Essa aqui é a... Já lembro. Sempre esqueço. Essa é uma mudinha da Beatrice. A Beatrice é linda. Mas assim, ela até tá com a... Elas tão meio úmidas. Essa Crispate Beauty não tá enxolada. Essa aqui é a David Burns, eu acho. David alguma coisa, eu não sei. Ela não tá enxolada. Essa não tá. Essa também não tá. Mas essa aqui, ó. Ela já tá querendo enxolar. Essa aqui, ó, tá querendo enxolar. Essa milcueia aqui, já tá enxolada. Então, eu vou ter que deixar elas depois tomarem sol. Decapitar elas. Pra depois... Fazer o replante. Essa minha croma aqui, ó. Tá com a cor linda. Tá dentro de casa? Perdeu um pouco a cor? Sim. Perdeu um pouco a cor. Né? Mas... O que que acontece? Tá maravilhosa. Essa é uma cor Big Frost. Aqui, ó. Tem uns que... Ó, eu perdi, ó. Perdi essa. Perdi essas aqui. Essa aqui é uma ranaicada. Essa aqui. Sabe quando, assim, estão tão pequenas? Eu comprei essas muslas e eram tão pequenas. Esse é um eônio. Que eu já tirei. Eu tinha colocado eles num... Num potinho. É... Seis. Mas eu coloquei nesse pote onze. Pra ver o desenvolvimento. Mas, assim... Ó, aqui tem até uma... Mini muda da colher de cobre. A minha orelhinha. Aí o Nanenses também. Essas aqui eu nem sei quais são. De tão pequenas que estão. Essas também, ó. É tudo com meu substrato. Essas também não sei. Que folhinha velha. Essa aqui tá estiolada. Essa croma não. Essa falcata tá toda caída aqui. Essa falcata das folhas menores. Aqui é uma croma. Estiolada também. Essa aqui que eu não sei a ideia delas. Essa aqui é minha morning light. Minha morning light. Essa morning light perdeu as folhas. Estava aqui dentro de casa. Olha lá. O tanto de folha que eu tirei dela. Tá vendo? Essa aqui. Essa folha tá amarelando, ó. Tá frouxa, ó. Dá até pra tirar. Eu tô pondo... Vou pôr pouca água, gente. Porque assim... Eu até coloquei umas pedras de sustentação pra aguentar. Eu tô muito chateada com isso. Mas... É o que tá dando pra fazer, né? Aqui... O que que é isso aqui, gente? Olha o que que eles fazem comigo aqui em casa. Isso aqui é meu menino que faz arte. Essa uva. Aqui é uma patinha de urso, né? Essa aqui até tá seca. Eu preciso hidratar ela. Então, é... É uma coisa assim. As que não tão muito saudáveis estão aqui dentro. Sabe? Pra mim cuidar. Elas estavam com colchonilha. Aí, o que que eu usei? Eu usei isso aqui, ó. Forte Defende. É da marca Forte. E chama Forte Defende. Ele é um inseticida pra jardinagem amadura. Ele tem óleo de neem. Ela é eficaz pra pulgões, lagartas e colchonilhas. Tá? E... Junto, eu uso esse inseticida aqui, ó. Esse inseticida. Que ele é pra lagarta, colchonilha e formiga. De jardim. Então, eu coloco uma colherinha de chá. De cada um. Dentro do meu borrifador. Esse borrifador é aquele de pressão. Eu pressiono assim. E borrifo nas minhas plantas, ó. Aqui tá seca. Qual que é? Essa aqui. E borrifo nas minhas plantas. É muito pouco que eu coloco. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Como eu estou me defendendo, né? Das colchonilhas. E como eu estou me defendendo e cuidando das minhas plantas. Até tem mais, ó. Tem mais ali. E tem ali no outro andar da... Da... Da fruteira. Tem mais. Olha lá. Tem outra Crispy Beauty. Tem as minhas mais raras. Que estão tomando mais sol aqui, sabe? Gente, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Que gracinha que ficou. Dá uma olhada. São cinco vasinhos. Ó. Um vasinho pra direita. Um pra esquerda. Um pra direita. Um pra esquerda. E um pra direita. E dentro deles... Uma planta tem... Tem um, dois, três, quatro vasinhos de cedum bronze. E um vasinho de francisco balde. Então, ele fica assim, ó. É um vasinho. Então, eu vou cortar esse fio aqui. Pra deixar ele mais... Pra deixar ele mais curto. Pra me levar lá pro sol. Então, gente. Ó. Ali é meu cantinho dos cactos. O que eu queria mostrar pra vocês é isso. Vocês deixem seu joinha. Se inscrevam no canal. E... Compartilhem. Comentem. Deixem... Compartilhem com seus amigos. E... Fiquem com Deus. Um beijo grande. E até a próxima.